Esse time é muito grande, se os cara não se comunica, quem plantou ali meu, só segurar um pouquinho Que até você tomar uma decisão, quer RB de novo Então vamo lá, vamo lá Essa partida tá osso hein, tá de igual pra igual Guilherme Nunes Falou que tá pegado essa partida Só plantar, planta, planta Só vim, vão vim do céu hein, cuidado Como assim do céu? Que assim? Sabe onde fica esse céu? Tem dois aí, onde eu marquei no mapa ó, atrás da bomba Filho da mãe Ai mano, ainda levei ainda mano O cara tá na em cima Ah tá, nesse lugar, céu Tchau Tchau Tchau